E aí gente, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Já fazia um tempo que eu não gravava um vídeo, enfim, fui só postando os vídeos aí do recital, das chamadas do Gorpacom. E era justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, que eu quero fazer um resumão assim de como é que foi o evento. Foi muito legal, superou a minha expectativa, porque eu realmente estava muito na expectativa desse evento aí. Como é um evento que acontece só de dois em dois anos, é uma jogada muito interessante aí do professor, dos organizadores ali, do professor Carlos, do Rodolfo, enfim. Deixa a gente na expectativa, a gente que gosta disso, entendeu? Eu ainda não li sobre quanta gente movimentou nos dois dias do evento, mas foi muito bacana. Tinha muita coisa interessante, assim, os stands, né? As várias salas, desde as lojas, né? Os lojistas que estavam lá, os produtos. Eu realmente estava tentando guardar um dinheirinho pro final do mês, mas não consegui, eu acabei gastando tudo lá, porque tinha muita coisa interessante mesmo. O primeiro dia não tinha tanto cosplay rodando por ali, né? Mas como foi no domingo, o concurso mesmo, cosplay, né? Do tradicional e original, tinha muita gente. Quem passou por lá, viu. Você não conseguia andar pelo evento, porque a cada dois, três passos tinha alguém parando, tirando foto. Tinha muitos personagens, tinha o Stormtrooper, tinha... Cara, eu não vou listar aqui todos os personagens que estavam lá. Muita gente criativa. Com certeza esse segundo evento foi muito maior do que o primeiro. Eu até acabei me descobrindo lá com um piano, dentro do restaurante da faculdade Guaracá, lá. E até rendeu algumas pessoas aí, filmaram. Nos dois dias eu fui lá e toquei algumas músicas. O meu repertório ainda é bem pouco, né? Porque eu estou aprendendo. Mas foi muito legal a experiência. E é lógico, conhecer pessoas, né? Conhecer pessoas é muito bom. Ainda mais as pessoas que estão na mesma frequência que você. Que curtem as mesmas ideias, que gostam desse universo assim como você. E o Gopacom, pra quem participou do concurso, pra quem participou ali ativamente, ele começou muito antes. Desde ali a preparação da vestimenta, né? Do cosplay. O estudo pra você poder interpretar o teu personagem. O que você vai fazer ali. Você vai falar alguma coisa. Você tem que pensar, né? Em tudo que você vai fazer. No nosso caso também, a gente participou aqui com o professor Carlos como diretor, né? A gente fez algumas chamadas ali, né? Pro evento em si. Esse aqui é um jornal. Eu ganhei um exemplar ali do nosso amigo Cristiano. Que fala sobre a nossa participação nas chamadas, né? Atuando ali e dando algumas ideias também pros roteiros. Então foi bem interessante participar dessa edição do evento. Eu fui bem mais ativo do que na primeira vez. Aqui o outro exemplar. Eu vou deixar os links aqui embaixo pra quem quiser ler a matéria completa. E quando chegou no sábado, no primeiro dia do evento, a gente saiu bem cedo aqui junto com o Wanderson, né? Que foi de Homem-Aranha. Tava uma chuva. Eu até achei que não ia dar muito bom, assim. O evento não ia dar muita gente por causa daquela chuva. Mas do mesmo jeito, eu me surpreendi porque tinha muita gente no final do evento ali. Não só no final, né? Conforme lá por umas duas, três horas da tarde, mais ou menos, começou a movimentar aquela faculdade. E nos dois andares tinha bastante gente. E gente parava pra tirar foto com o Homem-Aranha, parava pra tirar foto com o Justiceiro, parava pra tirar foto com o Homem de Ferro. Então, quem tava ali naquele mundo, esqueceu do mundo lá de fora. E com certeza aproveitou bem o evento. E agora, ficar aí na saudade, esperar mais dois anos, né? E eu vou deixar com vocês aí algumas fotos e alguns vídeos da nossa participação ali, de tudo que a gente encontrou de mais legal no GORPACOM. Se você foi, muito bom. Se você não foi, espero que você consiga dar uma olhadinha aí no que você acabou perdendo. Se você foi, muito bom. 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 Valeu, valeu, valeu. Se você foi, muito bom. Se você foi, muito bom. e tchau!